Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Buy Novice Afterbirth Plus Dailies. Hoje é dia 2 do 9, domingo. Significa que amanhã é segunda. Significa que é melhor essa run me deixar bem feliz. O que é isso? É Eevee? É Eevee, né? Poxa, fazia tempo que ela não aparecia, agora ela não vai mais sair do meu pé. Larga do meu pé, Eevee. Vamos ver então qual é que é essa aqui. É até o Mega Satan, no normal. Certo? Oh, que tiro. Meu Deus, que tiro, velho. Eu não tenho nem como ficar bravo. Foi fenomenal esse tiro. O que é esse cara aí? Eu nunca peguei esse osso quebrado. Uma tíbia quebrada. Eu? Ah. Hã? Eles quebram no final? É tipo aquele do parasita? Porque eu vi que me deu mais range, mas não me deu mais dano, velho. Mas acho que é isso, quando eles batem eles quebrem, quebrem, eles quebram igual do parasita. E deixam a tela cheia de osso, né? Sei lá. Parece interessante o nó que eu queria pra primeiro. Se eu conseguir alguma coisa que faça com que minhas lágrimas atravessam os inimigos, pode ser que ela... Os meus ossos agora, no caso, atravessam o inimigo, pode ser que ela... Oh, cacete, agulho, que ela seja mais efetiva. Agora, o vídeo de ontem de ByNoVisor ficou com uma qualidade ruim. É porque eu tava gravando... Eu tava gravando... Porque agora na Twitch eu tô streamando a 480p, porque... Pra todo mundo que conseguir entrar... Se vocês não sabem, eu tô streamando na Twitch, aliás. Coruja... É... Twitch.tv barra Coruja... Sonambula Live. O link está na descrição. Vejo vocês lá todos os dias. Segunda, sexta, às 8 da noite. Sábado, domingo, às 3 da tarde. Apareçam. O link tá na descrição, já seguem lá. Você não vai esquecer depois. Vai deixar pra depois que vai esquecer depois. Para o vídeo agora, vai lá. Segue. Depois volta pro vídeo. Eu não tô conseguindo ver direito o corpo... Da múmia chata aqui. E nem vou falar nada das aranhas, né? Porque, meu Deus do céu. Ah, maravilha. Então mais camufladas que cego em tiroteio. E... Enfim, como eu tava streamando em 480p, eu streamei em 480p... E quis gravar também, né? Pra gravar o final de... Nossa! Pera, coloca uma bomba aí. Não. Eu quero que você coloque uma bomba aqui. Coloca. Coloca... Joga a bomba em mim. Joga... Joga a bomba em mim. Ah! Quer saber? Worth it. Agora eu tô super forte. O que você vai fazer comigo agora? Meu Deus, quanta bomba, velho. Eu queria um coração azul, mas... Enfim... You can't... Ou será que eu posso? Vai falar... You can't always get what you want. Mas, porém, contanto... Tanto nem tanto... Aparentemente eu posso, sim. Não vou contar o bagulho ali que a gente toca o coração pelo... Cacete! Não é aqui. A gente toca o coração pelo... Pelo bola de bandeja ou... O... Meat Boy. Vamos só continuar. O descascador de batatas é o nome. Bom, pelo menos agora a gente tá com a Eve forte. Não vamos fazer isso. E com proteção ao demônio, certo? Então as coisas vão começar a melhorar, provavelmente. Ou não. Elas podem piorar muito. Eu vi a pedra ali marcada quando já era tarde. Enfim. O que aconteceu foi que daí... Deu erro e gravou em... E exprimou... E gravou em 480p. Sex of Sex. Sempre bom. Pega... Bola de... Tar é tipo... Tar... Pixe, né? Eu tava pensando aqui qual que é o vilão... Do Scooby-Doo 2. Não, um monstro de... Não sei se é o vilão principal, né? Eu não acho que seja o vilão principal, mas... Caraca, velho. Algum dos vilões lá é um monstro de pixe. Eu lembro. Ah! Pera. Finalmente. Eu nem vi aquela bomba ali pra explodir a minha vida. Vamos ver o que nós temos aqui. Finalmente um coração azul, né? No caso. Enfim. Agora já deve estar resolvido esse problema. Desculpe os transtornos. Não pro Guacamelee. Guacamelee eu gravei uns 4 episódios ontem. Tudo ao mesmo tempo. Uns não. Exatamente 4 episódios. Então vão ter 4 episódios com uma qualidade um pouco inferior. Mas acontece. Tá? Tá? É isso que... O que acontece. Vamos pegar isso aqui. A gente não vai morrer. Porque se a gente só tiver um coração, a gente tá de boa. Porque se a gente só tiver um coração, a gente tá de boa. Porque com o coração, a gente fica super forte. E agora com a Reusable Ivo. Uh. Evil. Que é Neville. A gente pode... Ah. Nunca, né? A gente pode ter vida aí. Por aí. Essa arena tá parecendo maravilhosa. Uh. Obrigado. Falando em ter vida. Bom, mas maravilha então, velho. O que eu tava falando mesmo? Até esqueci. O Akamelee, mano. Sai todos os dias a 1 hora da tarde no canal. E a 6 horas todos os dias Binding of Isaac. O Akamelee tá muito bom. Ontem, na gravação que eu fiz, eu dei muita risada. Meu Deus do céu, velho. Que jogo besta. Oh. Calma. Eu tava pensando aqui. Eu sou bom nesse jogo. E daí vocês que assistem, provavelmente vocês jogam também. Não sei se vocês fazem dailies ou... Acompanham outras pessoas que fazem dailies. Mas, tipo, eu tô sempre ganhando as dailies em primeiro lugar. E também ganhando, tipo, top 50, top 100. E pensando que é um jogo que um monte de gente joga, eu não acho que top 50 é ruim. Top 100 é ruim. Saca? Eu acho que é um bom lugar. É uma boa colocação. Mas eu não tenho certeza. Então, é normal pegar... Tipo... Essa colocação? É a média? Ou... Ou eu mando bem nesse jogo? Porque eu acho que eu jogo de maneira besta. Eu tomo um monte de dano de burro que não deveria tomar. Eu faço algumas decisões boas. Mas a maioria das que eu faço são decisões ruins. Como... Oh, vamos pegar aqui o pacto com o demônio. Mesmo não tendo vida pra sobreviver depois. Olha, um cara... Um chefe. Um cara campeão. Ups, morri. Não. Pega de ploter. Popola. Popola duplex. Ok. O famoso filme do... Vamos pegar a BFF. Por que não? O famoso filme do BAM Stealer. Popola duplex. Por que que eu peguei? Porque eu acho que essas lágrimas tão legais pra serem maiores. Como elas se dividem. Se elas se dividirem... Se elas se dividirem em pedaços maiores, fica mais bacana. E é bom ter o bagulho maior. Não. Eu não... Não. Tá. Não assim. É bom ter o osso... É bom ter a lágrima maior. Olha só quantas pessoas eu acerto. Vai ser um monte de ossinho menor, só que um pouco maior do que deveria ser. Mano, eles adoram a carta da morte, hein. Meu rapaz, a gente não vai pegar isso. Vamos não pegar os itens que não precisa ser pego, certo? Se precisar de alguma coisa agora, piercing shots, seria maravilhoso. A gente acha que a gente tá com um bom tempo. Dá pra fazer as coisas aqui. Não é um lugar secreto. Você tá de zoeira comigo. É óbvio que aquilo lá é um lugar secreto. Uh. Guppy. Guppy. Ah. Não consegui. Eu vou gastar outra bomba aqui, sim. Porque tem um baú aqui e uma... Ah, let's go. Aí, viu? Fala que não valeu a pena agora. Voar é uma das... Eu vou fazer isso aqui só pelos pontos. Voar é uma das melhores coisas que tem nesse jogo. Pra mim, pelo menos. Porque, meu Deus do céu, como eu adoro... É... Cair em espinho. The Sun. Não! Trairagem, já que... Ah, cacete. O Flight Eternal me deu... Me deu coração, né, velho? Aí vai tirar o meu Horror of the Babylon. Não gostei, cara. Se a gente conseguir achar um... Alguma coisa que dê dano... Putz, espero que não achamos, velho. The Sun. Caraca, quantas cartas boas. Aí eu queria achar um... Um Blood Bank. Saca? Eu acho que na próxima a gente... Mano, cadê o lugar secreto? Finalmente. A gente não precisa quebrar os... Os Marshmallows. Esse mesmo. Os Cogumelos. Porque a gente tem... Agora... Vamos pegar esse item. Eu acho esse item ruim. Eu não acho que vale a pena pegar ele. Mas, porém, com o Tutro vem tentando, no entanto... Porque a gente perde ponto pegando os itens. Mas, porém, com o Tutro vem tentando, no entanto... A gente... Eu peguei ele pra continuar com uma vida. Portanto... Eu vou pegar a cauda do Gupy e o Sin Robes. Porque o Sin Robes vai vir por um coração. Pra gente ganhar dois. Ah, aliás, a gente ganha três. Outra a gente vê depois. Mas eu não resisto a nós dois. Enfim. Daí eu não tenho certeza se eu sou bom nesse jogo ou não. Porque eu acho que eu jogo mal. Só que eu sempre pego o Top 50. Então eu não sei se isso é normal. E tem. Tipo, uma vez eu morri cedo. E tinham 623. Tem gente jogando. Entendeu? É isso que eu tô falando. Depende muito de quantas pessoas ainda estão jogando o jogo. É essa a versão do jogo no Playstation 4. Só pelas bombas eu peguei. Isto... Olha como é bom voar. Meu Deus do céu. E o sonho do Gupy tá chegando, mano. O sonho do Gupy próprio. Como eu gosto de chamar. Enfim. Aí vocês me digam nos comentários. O que vocês acham. Ô cacete de agulha. Obrigado. O bagulho não quebra. Tem horas que... Com as lágrimas maiores... O negócio simplesmente não funciona, mano. Ace of Spades. Ace of Spades. Ace of Spades. Tá cheio dos... Evil. Canevo. Né? Ou não? Não tenho certeza. Esse olho do Evil Shot, ele... Ele sai atirando na maior velocidade que existe, né? Eu acho, pelo menos... Valeu a pena. Valeu a pena. Opa! Head, sack, sack, head. Vamos lá. Let's go. Maravilhoso. Porque isso aqui é um investimento, né? A gente... Perde um pouco por perder os itens. Por pegar o item. A gente perde um pouco de pontos. Mas a gente vai ganhar mais consumíveis. O que é mais valioso aqui, né? São as... As... Qual que é o nome? Tem por bom, cara. Vamos lá, então, o The Sun. The Sun. Só porque sim... Vamos enfrentar o boss. Ir lá pro outro lado. Depois usar o The Emperor pra voltar. Que tal? Devia ter usado aqui, né? O The Sun. Mas, enfim, não tem problema. A gente tá passando tudo rápido, de qualquer jeito. Vamos matar o Gertie. Esse que é o Gertie que atira. A gente vai pro outro lado. Sabe outro Evil? Tem o Evil Eye. Eu não sei qual que foi outros Evils que a gente pegou. Tem o Evil Ken Evil. Tem também o Evil Landa. Não sei se vocês conhecem ele. Nossa, a gente tá cheio de coração preto. Preto? Caraca. Que loucura. Ei, só Spades! Para de dar isso, Spades! Me dê... Qual que é o nome? Me dê o Joker? Ok. Maravilha. E você? Vai pra Valeta. A gente tem dinheiro suficiente. A gente tem vida o suficiente pra brincar com o mendigo do demônio. Nossa! Pera, a gente já entrou no demônio aqui, não entramos? A gente já entrou. A gente pegou as coisas aqui do demônio. Né? Tava pensando, é... É, é, é... Agora que, tipo... Ah, dá pra gente pegar também o outro bagulho lá. Não é um item tão bom do demônio, mas... Por que não, né? É, vamos usar isso aqui pra gente ir rápido pra cá. Maravilha. Não sei. Não foi o melhor uso da carta, tá? Mas a gente tá muito... À frente do nosso... Não tamo, na verdade, tamo à frente do nosso tempo, assim. Ah, meio que tamo, na verdade. Ah, sei lá, ó. Realidade é que eu acho que tamo, sim. Mano, todos esses ossos girando... Nessa velocidade... Quando o Evil Shot atira... Eu sei lá, olha só que... Loucura, velho. Não, loucura aquilo? Ok. Ah... Evil Holanda, cara. Das pegadinhas. Calma. Foi a piada... Eu acho que essa foi a piada da vez. Não vai ficar muito melhor, tá? Empress. Uh, ok. De novo, é um... É um negócio que vai... Nossa senhora, as nossas lagmas tão muito grandes. Se a gente chegar no Rush... Vou comprar os dois. Se a gente chegar no Rush, vocês já viram qual vai ser o problema. Eu não vou ter a mínima ideia do que estará acontecendo na tela. Nossas lagmas estão absurdamente grandes. Mas é um... Por que que é um investimento? Porque a gente vai ganhar moeda disso, entendeu? Então a gente vai ganhar mais... A gente vai ganhar basicamente ganhar... E recuperando os pontos que foram perdidos... Por ter pego... O negócio. Agora... The world. Maravilhoso. Agora vale a pena? Quer dizer, vai fazer diferença? Quer dizer, eu vou sair no lucro? Eu vou quebrar a dívida... Que eu tive quando eu comprei o item? Não sei, cara. Não sei. Como é que você quer que eu saiba disso? Que pergunta absurda é essa? Ok. Vamos enfrentar o boss aqui... Já que a gente já tá aqui perto... Não sei o que... Jera... Temperance... Minha Nossa Senhora. Usa Temperance aqui. Temperance. Empress... Jera... Você não quer usar... Onde que eu quero usar a Jera? Onde que eu quero usar a Jera, mano? Essa é a pergunta more aqui. É, eu realmente não sei, cara. Bom, se der algum item bom aqui... Eu fico feliz, viu? Muito obrigado. Usa Jera aqui. Ele não dá dois Bloodbanks. Eu devia ter usado antes, então... Ah, deve ser desplodido. Muito obrigado. Vamos enfrentar o boss... Pra gente... Já ter noção. Porque às vezes a gente fala... Não, dá tempo suficiente. Daí de repente... É um boss... Ok, vamos pegar isso aqui só pra... Sofrei. Só pra demônio, né? Se a gente tiver um de vida... É bom. Mas é ruim. A não ser que a gente consiga... Ter, tipo, dois corações... E... Não veio o demônio. Dois corações e nenhum... The full... Ok. Quê? Foi o The full que eu usei. Você tá louco, jogo? Ter um coração... E nenhum... Ter um coração... Ter dois corações... Só que só um coração completo, no caso. É isso que eu tô falando. Eu não sei, cara... Se é melhor. Eu acho que é melhor eu ficar com a Bíblia satânica. Eu acho aquele item bom. Tá? E, tipo... Iria vir a calhar, mas a Bíblia satânica é... Perthrow, ok? Bom. The sun... Lovers... Pera, usa o The sun. Pega o The sun. Usa o The sun aqui. Eu acho que a gente não tem muito tempo. É melhor a gente passar só vendo as coisas, rapidão. Porque já deu 15 minutos. E eu quero voltar pra lá com o Perthrow na mão. Saca? Então, sem ficar vendo as coisas, é só passar rapidão pra... Pra... Ô, filho da mãe! Só passar rapidão pra... Pra ganhar os nossos bagulhos. Cadê o Perthrow, aliás? Onde que eu deixei? Meu Deus, cadê o Perthrow? Eu usei o Perthrow? Eu acho que eu deixei aqui o Perthrow. Eu deixei ali à direita, ok? Daí a gente entra em umas salas como essa. Aí já começa a devagar o negócio. Se bem que a gente ainda tá matando rápido. Essa run aqui tá ganha já. Tá? Luck up. Muito obrigado. Perthrow, Perthrow... Ok. Porque eu quero dar reroll na vida lá. Vida eu não quero. Porque eu já vou ganhar uma vida quando eu sair daqui. Então seria ruim pra mim. Mas aí se a gente conseguir um The World... Agora a gente tá conseguindo bastante cartas. Se vier um The World na próxima... Vai melhorar bastante a minha... Ok. Maravilha. Velocidade. Pego. Vamos dar o fora. Vai melhorar bastante a minha... O meu medo, né? Tô com medo de não conseguir fazer no tempo certo. Ou... Conseguir o The Fool de novo. Alguma coisa assim. William The Fool? Esse. Porque daí a gente pode... Não. Daí a gente pode... Dar o fora, né? Da mãe. A gente pode correr pra mãe e depois sair. Saia voado. Rapidão. Velocidade da luz. E daí a gente vê certinho... O resto do... Nenhuma carta, velho. O resto do... Do lugar. Entendeu? Mas eu acho que a gente tá indo certo pra ir pra mãe. Eu não vou pegar você. Eu não preciso. Se vier um Perthor, eu te mudo, mas... É bom. É bom a gente manter a linha pra conseguir um top... Um rank maior. Não que isso importe muito, mas é bom pro ego, né? Joker, ok. Só que a gente já tem 100% de demônio aqui. Então não usaremos agora. Maravilha. Ali tá a mãe. Agora o único problema é a mãe ser... A mãe azul. E nos ferrar. O que que é você? Joker? The Emperor. The Emperor, ok. Mas não é o que eu quero, velho. Ok, eu acho que isso aqui é bom. Aliás, não era bom ter comprado aquilo. Não sei por que eu comprei. Porque não vai ter mais roja nenhuma. Por que o Let's Go agora, chard? Moma Mega libera o Rush pra gente. Pelo que eu lembre. E eu vou apostar nisso. Porque se for mentira... Eu quero... Eu quero saber, né? Se for mentira... Eu quero entender, aprender. É o único jeito que a gente aprende. Mas eu acho que ele libera. Ele também libera um... Cadê a mãe? Tem a mãe? Putz, mas agora eu consegui o Eremita, velho. Tá. É, desculpa, velhos. Eu não vou aprender hoje isso. Pega o Eremita. Corre pra mãe. O Eremita vai nos levar de volta pra loja. A gente volta. O Eremitão... Ai, cacete. A gente volta... Pra sala. Depois do Boss Rush. É a mãe vermelha. Ó, ó. Tá aberto ali já. Eu acho. Tá vendo aqui? Tem uma panela de quebrada? Não tenho certeza se é verdade. Eu só tô mentindo. Mas eu acho que é verdade. É, eu acho que abre sim. Então... Maravilha. Ahn... Vamos... Putz, 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 putz. Tem dois abertos. Eu não posso... Eu não posso ver o demônio, velho. Esse é o negócio. Bom, vamos pegar você só porque sim. Só porque a gente tem que pegar alguma coisa pra começar esse negócio. Eu não podia entrar no demônio porque tinha pouco tempo. Se eu saísse e entrasse de novo... Na terra... E ó, já tá começando a ferrar... As nossas lágrimas serem grandes pra caramba, saca? Criei alguma coisa que deixasse as nossas lágrimas, tipo... Invisíveis? Não invisíveis, mas um pouco transparente. Ou que ela pelo menos não ficasse... Acima da lágrima do inimigo, entendeu? Porque às vezes... Na lágrima ou do... Seja lá o que o inimigo tá jogando. Porque às vezes ela fica e daí eu não consigo ver nada do que tá acontecendo. Como desviar, né? Ainda mais de... Bosses... E inimigos que... Tacam bastante coisa. Tipo... Mega Satan... Rush... Tacam bastante coisa pra gente desviar. É, a gente ainda tinha a possibilidade de pegar a carta de teleporte aqui. Vai cair bastante sacos. Ô! Pra mim. Use isso aqui, aliás. Por que não? Acho que a única coisa que pode nos parar agora é o Rush. Ô, louco! Não vi que você era inimigo? Eu pensei que ele era um amigo, velho. Desideia. Por que o Rush pode nos parar? Você pergunta. Porque... Eu não... É outro... Pinho? Frail lá? Ô, louco! É você! Porque... Eu nunca... Eu não tenho... Eu nunca... Eu... Entendeu? E a gente vai tomar um de dano. Quando a gente estiver com ele. E eu não vou ver direito onde é que tá as lágrimas dele. Os... Não lágrimas, mas as porcarias dos... Qual que é o nome? Dos projéteis dele. Esse é o maior problema do Rush. Ok. Vocês basicamente não podem me parar aqui. Então, mas eu acho que ele é a única coisa que pode nos parar. Mega Satan eu não acho que a gente vai ter problema. Eu nunca tive muito problema pra enfrentar o Mega Satan. Não sei como é que foi a primeira vez que eu enfrentei o Mega Satan. Faz tanto tempo. Que eu já não lembro. Mas... Eu acho que eu nunca... Foi uma coisa muito... Nossa! Difícil. E eu sempre gostei da luta dele. Eu acho bem da hora o padrão dele. Eu não acho que ele pode nos parar de qualquer jeito. A gente tá muito forte pra isso. E o padrão dele é mais fácil de se livrar do que o padrão do... Do Rush, por exemplo. Por isso que eu tenho medo do Rush. Às vezes eles colocam você numa situação... Que é muito difícil de se livrar. Já era pra ter acabado isso aqui, hein. Perdão, morre. Você quer, por favor, falecer? Muito obrigado. Nossa, velho. Eu quero tanto um Piercing Shots, mano. Me dá um Piercing Shots, velho. Vocês viram o Gêmeos wannabe ali? O cara não conseguiu nem andar por dois segundos na tela e morreu. E olha o tanto de moeda que tá jogado aqui, velho. Uh, finalmente, ok. Vamos ver isso aqui. The Moon. Nossa, o tio eu nem vou encostar nesse lixo. Two of Clubs. Provavelmente eu vou usar o bagulho do Satan aqui mesmo. Outro de Mita. The Tower. The Sun. The Carriot. The Moon. The Strength. Não é nem The. É só Strength. Mas, enfim. Então, Eremita. The Devil. Two of Diamonds. Two of Diamonds. Emperor. A gente tem que ainda... Uh. Não podemos esquecer que nós temos que ainda... Ah... Chegar no Rush. São 30 minutos. Two of Clubs. Ok, usa. Carriot. A gente não tá tão... 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 Tão de boa assim, não, velho. Vamos pegar o... Cadê o... Aqui, o Eremita. O Eremitão. Ou The Moon mesmo. Vamos dar fora daqui. Que é você, Magician. Tá, beleza. Você é o quê? Nada? Enquanto. O Ander makes you larger. Eu adoro... Eu já falei que eu adoro as pílulas. Pior que agora a gente tá grande para um senhor caramba, mano. Que não é bom pra você que é réptil. Vamos fazer isso aqui. Só pelos pontos. Vinte e quatro minutos. Precisamos ser rápidos. Ser rápidos. Maravilha. Só fazer isso. Dane-se. E aqui? Ok. Morreu. Se pediu. Dane-se. Pega a Infamy. Vai ser bom pro Rush. O que o demônio tem a nos oferecer? Empty Vessel. Eu vou pegar o Empty Vessel. Lembra se me deixa mais sorte? Eu só me deixa... Eu não lembro, tá? Vou entrar aqui só pra ver. Muito obrigado. E agora vamos dar fora desse lugar amaldiçoado. Temos cinco minutos pra fazermos dois... Duas salas. Putz, pior que o demônio tava aqui. What? Temos cinco minutos pra fazermos duas salas, ok? Hum. Não vai ser easy. Não vai ser easy, mas eu acho que a gente consegue. Porque as chances de vir um Imperador aqui são altas. Eu acho que se vier um Imperador o bagulho é... Esperar pra usar no segundo negócio. Porque no segundo negócio que a gente vai enfrentar é abrir o Rush, certo? Então se a gente chegar até no segundo negócio e ter um minuto ali, a gente ainda pode enfrentar o coração ou o feto. Dane-se. Saca? É lá que a gente deve se preocupar. Se a gente tiver o Imperador. Se a gente não tiver o Imperador, a gente pode começar a se perguntar... Ah, se perguntar não. Se preocupar desde já. Não quero pegar você. Eu acho que a tela já tá muito desconfortável pra eu entender o que tá acontecendo. Pra pegar mais alguma coisa que fica tirando junto. Que eu queria ir alguma coisa que me deixasse menor. A gente já tá muito grande. A gente tava grande já por causa do cogumelo. A gente tá mais grande ainda por causa do... Ou maior, né? No caso, se você quiser ser inteligente e falar o português correto. Era quatro Ladros. Ladros. Imperador? The Hanged Man. Mercano. The Hanged Man não funciona pra gente. É dane-se. Vamos fazer isso aqui rapidão. Porque a gente pode. Mano, eu vou ser bem sincero com você, Loki. Você não tem a menor chance. Ninguém tem a menor chance. Me deixe só passar logo, por favor. Depois a gente... Acerta os detalhes. Seja lá o que isso significa. Não faz sentido nenhum. Uh, ok. Mais um item e a gente se transforma no Guppy. I found pills, né? Verp. Mais um I found pills. Eremita. Situação não tá muito agradável, manos. Precisamos achar... Man, the world, qualquer coisa. Não. The sun, the world, imperador, qualquer coisa. Qualquer coisa me faria feliz agora. Qual que é a chance de não ser nenhum bom isso aqui, velho? Olha isso, mano. Ok. Vamos esperar usar... Uh, achamos. Ok, maravilha. Stars, Ace of Spades. Death. A gente não usou nenhum imperador, então acho que é melhor a gente dar o fora daqui logo. Pra gente conseguir fazer o rush. Tem 27 minutos, às vezes não é o bastante. A gente tá passando bem rápido. Eu tenho boa... Boa confiança que a gente vai conseguir achar o rush. Mas tá vendo? Às vezes a gente entra com uns inimigos desse aqui, ó. Rapaz. Presta de uma maneira que eu possa te acertar, pelo amor de Deus. Ai, filho de uma desgraçada. Quando ele aparece, eu ando nele. Muito interessante mesmo. Ok. Então é isso que eu tô falando. Tipo, a gente tá muito... Entra num boss difícil, assim. Difícil de matar. Você acha que tem tempo, de repente já não tem mais tempo nenhum. Não foi um bom uso do Death aqui. Eu concordo com vocês. Ok. 28 minutos. Dá tempo. Dá tempo. O imperador seria bom. O imperador seria bom um world. Um mapa. Meu Deus, velho. O jogo tá de sacanagem mesmo, cara. Dano isso, moeda. Vinte e oito minutos. Dá tempo ainda. Mas a gente precisa estar indo pro lado certo. Põe-se. The Empress. Não. Não The Empress, cara. O imperador. Eu tô ficando com medo. Eu acho que a gente tá indo pro lugar certo. Mas tem um minuto. Ainda dá tempo. Mas a gente definitivamente precisa estar indo pro lugar certo. Cacete. Me bate, me bate. Vê se eu me importo. Ah, cacete, agulha. É melhor eu parar de tentar pegar essas coisas. Esse... Sejamos sensatos aqui. Esse bagulho... De não conseguir saber pra onde eu tô indo me enche o saco, velho. Nem é saber pra onde eu tô indo, mas... É. Na verdade. Eu acho que a gente tá totalmente no lugar certo aqui. Let's go. Vamos começar a fazer isso rápido. Quanto tempo você vai demorar pra morrer? Ok. Tá rápido. Tá rápido. Tá rápido. Muito obrigado. Eu acho que a gente consegue matar o Krampus se for. A gente não precisa voar mais. Muito obrigado. Cadê? Aqui. Ok. Maravilha. Conseguimos. Tá. Rush. Tá feito. Complicado, mano. Vamos pegar a pochete, com certeza. Porque... Ela pode nos entregar, tipo... Charges ups aqui. Charges ups são vidas. Runa. Rune bag. Vem com a gente. Obviamente. Às vezes vai dar alguma coisa. Um Black Rune. A gente vai conseguir pegar alguma coisa. Ah! O Imperador! O quê? Ele existe mesmo? Sei que era um sonho. Tipo, aqui eu gostaria de... Não pegar nenhum dos dois. Eu não sei se... Esse aqui deve me dar HP. E eu não quero isso. Foi. Eu nem sei o que é esse item aqui debaixo. Eu vou pegar porque eu não tenho a mínima ideia do que ele é. Uh! Olá! Big Shub. Shub, Shub. Ok. Ele é tipo... Little Shub. Só que ele é bem devagar. Stig mata. Mano, como assim? Um Cross-P... Não! Não lhe dá... Merda. Cabo de vida. Que bosque, velho. Eu esqueci que ele dava HP, mano. A gente ganhou um Downgrade de dano. Que ódio. Se a gente tivesse alguma coisa que fizesse a nossa lágrima atravessar as coisas... Ih! Ih! É... Um... Um bagulho que fizesse as nossas lágrimas... Qual que é o nome? É a lente de contato, né? Que faz com que as nossas lágrimas parem. Uh! Algumas moedas do que a... Uh! Ganhamos! Nossa! Nem precisa ter medo, velho. O quê? O quê? O quê? 30 danos que eu tomei ali não fizeram sentido nenhum. Por isso que eu falei que a gente ganhou. Algumas das nossas moedas se transformam em sacos. Por causa do sexo-a-sex. E a gente tá dropando moeda toda hora? Então, meio que tipo assim... A gente meio que tem um monte, ou pelo menos vamos ter um monte de charges, certo? Que nós poderíamos usar. Mas é mais ou menos isso, caras. Extremamente triste com aquele monte de dano que a gente tomou. Agora a gente tá tomando pouco dano, eu acho. Mas aquele monte de dano que a gente tomou e a gente ainda vai tomar muito mais. Porque a gente tá gigante aqui. Vamos ver se o... A gente tá com quanto de sorte? Zero? Zero não é ruim, né? Pelo menos. Não é menos um. Mas vamos ver se a infame ajuda a gente nessa situação. Mas essa urbana aqui tá boa, caras. Eu acho que a gente... Eu tenho bastante confiança que a gente vai conseguir ganhar. Sem muitos problemas. E esse foi o seu erro. O excesso de confiança. Lá vai o Big Shub ali. Na velocidade de uma tartaruga a manca. Oh! Que isso? Ah, são minhas... Mano, eu tava desviando das minhas lágrimas. São minhas lágrimas. Minhas. Lágrimas. Só vendo se caiu outro charge aqui, né? Quem sabe. Aí, ó. Caiu. O que que me bateu? Tinha um bagulho azul gigante vindo na minha direção. Eu juro que eu não vi, mano. Tava camuflado o bagulho. Ah, a gente tá com o Martyr também. Quando a gente toma dano a gente ganha um... Um negocinho. Um charge. Tá atirando pra baixo. Toma cuidado. Nossa, eu acho que a gente tá num lugar bom aqui de ficar. Mas eu não tenho certeza. Parece que aí qualquer hora a gente apanha. Ah! Falando diabo. Pega isso aqui e usa. Bom, já tem outro aqui. Usa. Viu? Por isso que eu falei. Não, não, não. Tava coçando o meu cabelo. A gente tá com velocidade suficiente pra não apanhar daquilo. Então isso é bom. Geralmente toda vez que a gente tá enfrentando o laser, a gente não tem velocidade suficiente pra não apanhar do laser. Ai, meu Deus. Ok. Tá morto. Tá morto. Mano, o que que tem aquele... Ah, é. A Ivy tem o pássaro, velho. Do nada apareceu aquele pássaro ali batendo no... Ô, louco. Matei com death mesmo, rapaz. Você tá achando que a vida é o quê? Bom. Ansos. Ok. High Priestess. Wall of Fortune. Vamos sair daqui com o Ansos, provavelmente. Explodir isso aqui pra ver se é um... Two of Diamonds, ok. The Hierophant usa. Pega os dois. Strength. Queria um bagulho com demônio. Me dá um Joker aí. Que tal essa? Só pra eu... Né? Sem Joker, aparentemente. What a Joker. What a Joker. Vamos continuar, então. What a Ghetto. What a Ghetto quando toca. Maravilha. Vamos usar o Ansos já, pra gente... Pelo menos já ter o mapa, ver os lugares secretos e ter o maior... Maior pontuação possível. É, tá. Eu tava... Dava pra desviar, assim, disso aqui. Se eu tivesse menor, provavelmente dava. Mas... Desse tamanho aqui. Rapaz. Aí fica difícil. Dano inevitável. Se você desviou daquilo, você é o rei do jogo, tá? E você provavelmente tá usando códigos. Códigos. O quê? Game Shark, mano. Eu nunca... Entendi direito como é que fazia o Game Shark funcionar. Você tinha que colocar ele. Ativar o código. Deixar o Playstation ligado. Abrir. Playstation 1, no caso. Pra quem não sabe, Game Shark... Era um... Era um ativador de códigos de jogo. Eu não sei muito bem nem o que ele era, velho. Pra falar a verdade. Mas, tipo... Você colocava ele e ele tinha uma lista de vários jogos, certo? O quê? Ele caiu em cima de mim? O quê que me bateu ali? Olha. Às vezes eu não entendo esse jogo. Você colocava os códigos lá. É, tinha uma lista dos jogos. Você pegava o jogo que você queria colocar o código. E daí tinha uma lista de códigos que você poderia colocar pra aquele jogo. A gente não tem nenhuma chance de demônio. Perthor não vai adiantar de nada. Bom, pode adiantar lá embaixo, né? O quê? Três Little Horns? O quê que é isso, velho? Eu aceito o desafio. A gente vai destruir eles. Eles vão se matar, na verdade. Botão spawnou três Little Horns, cara. Mas eu quero ver se a gente ganha alguma coisa com o Satan aqui. Eu quero recuperar a minha vida. Deixa eu recuperar a minha vida, cara. Quero fazer um bagulho com o demônio pra recuperar a minha vida, não. O meu dano. Pra perder a minha vida e recuperar o meu dano. Era isso que eu queria falar. E daí eu nunca entendi direito. Era mó rolê. Você tinha que, tipo... Colocar o jogo... Colocar o GameShark. Colocar... Ativar o código pro jogo. Aí não desligar o videogame. Abrir. Tirar o... O CD do GameShark. Sem reiniciar o videogame. E aí... Colocar o jogo que você tá jogando. Que você quer jogar. E daí eu lembro que eu não conseguia fazer funcionar muitas vezes. Eu tinha coisas, tipo... Tinha um jogo que se chamava... Tem um jogo que se chama. Star Wars Jedi Power Battles. Vocês conhecem? Eu acho que eu nunca trouxe pro canal. Mas é um jogo fenomenal. The Gas. Nossa. E você é o que também, Shard? É. Eu acho que eu vou levar The Gas, na verdade, comigo. The Stars? Não. The Gas. The Gas. Porque... Só pela qualidade de vida. Eu odeio... Maldição. Se tiver maldição lá no... Lembro. Vai ser bem chato. Então a gente tiver The Gas, já atira a maldição, pelo menos. E daí a gente pode ganhar lá mesmo algum outro... Algum outro bagulho. Vamos pegar isso aqui? Por que não? É um jogo do Star Wars? É um jogo do Star Wars? Quem diria? Star Wars Jedi Power Battles? É um jogo do Star Wars? Nunca... Nunca iria passar pela minha cabeça. Enfim. Era do... Primeiro jogo. Do primeiro filme, aliás. E tu... Você via de cima, assim. Era do primeiro filme, mas tipo... Eu nem sei o que acontecia na história daquele jogo. Vou ser bem sincero. Pode ser que... Eu esteja sendo um bobão. E realmente tem a história lá do primeiro jogo. Mas eu lembro que tem uma parte que tipo... Você cai com... Com o Jedi num... Lá em Naboo. E daí tipo... Você sai lutando contra... Com um insetão rei, tá ligado? Como boss. É tipo... Você vai andando. É visão de cima. Dá pra jogar... É bem arcadezão. Dá pra jogar com várias pessoas. Você escolhe Jedi's. Tem Obi-Wan. Qui-Gon. Plocon. Mano, a mulher cujo nome eu nunca lembro. Não é que eu nunca lembro. Só esqueci agora mesmo. Mas é tipo... Ela é uma Jedi. Da... Da mesma raça da... Aprendiz do Anakin. Na Guerra dos Clones. No desenho. No desenho novo, né? Açúcar? Alguma coisa assim o nome dela. Mas ela é só... Eu acho que é da mesma raça alienígena. Mas não é... Não é o mesmo... Não é a mesma pessoa, certo? Ainda mais porque o Anakin nem era pessoa ainda. Era criança. Todo mundo sabe que criança não é pessoa, né? Sejamos sensatos aqui. Criança nem é gente. Eu não gosto de ficar. Eu gosto de ficar na direita. Tem muita coisa no chão? Usa esse Petro. Só pra não ficar pegando coisa toda hora. Usa o The World. Porque toda hora que eu pego coisa... Eu paro de... De atirar, entende? Daí me ferra a vida. Ok. Oh, louco! O bicho explodiu em mim, rapaz. Oh, maravilha. De gás na mão, como coração de boleiro. Eu fui sincero, como não se pode ser. E... E é bem da hora. Eu não lembro. Tem mais algum? Obi-Wan, Qui-Gon, Plocon. Essa mulher. Mano, eu não sei se tem mais algum personagem... Jogável ali. Mas é bem da hora. Tipo, tem... Você vai ganhando experiência... E atribuindo pra comprar novos combos, novos golpes e coisas assim. Eu não sei se eu tava com uma maldição ou não. Eu acho que eu tava. Não tava vendo o mapa. Mas não tenho certeza. E aí... Cada personagem tem uma... Uma... Né? Um galho. Uma árvore de combos própria e tal. É bem... Bem completinho. É bem... Legalzinho de jogar. Jedi Power Battles. E... E eu lembro que tinha código nesse jogo pra você jogar com a Padme. Hagalas. Dampur, ok. O Dampur vai me levar pro Mega Satan, sei lá. Com a Padme. Com o Capitão... Pe... 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 Sei lá. Eu chamava ele de Capitão Panaka. E com o Darth Maul. E eu queria muito. Falei, mano, jogar com o Darth Maul, velho. O Darth Maul foi uma das melhores... Uma das coisas boas que... As prequels trouxeram. Daí eu lembro que... Eu tentava, tentava e não conseguia. Porque eu não entendia como a vida funcionava. Eu era criança. Não tinha internet, assim, pra procurar. Como é que funciona isso aqui? Ah, é assim? Beleza. Naquela época. Saca? E... Acabava dificultando bastante a vida. Mas... Teve um dia que eu não lembro o que eu fiz. Só lembro que eu consegui fazer funcionar o código. E jogar, finalmente, com o Darth Maul. E era um lixo. Porque qual que é a brincadeira do Darth Maul? Ele tem o bastão de luz, né? Não é o sabre de luz. Ele tem... O sabre de duas pontas, como eles chamam. No... No... No ramo. Aqui no ramo do negócio a gente chama de sabre de duas pontas. E... Cara... Ele só ia com um sabre. E daí eu não lembro se ele tinha, tipo... Se ele tinha... Skill dele. Ou se ele fazia igual... Algum outro personagem. Tipo, igual ele tinha as mesmas skills do Obi-Wan. Obi-Wan! Obi-Wan! Suicide King, ok? Judgment, ok? Eu não vou usar o Suicide King porque a gente vai ficar sem... Vida. O que que você vai me entregar? Amigo. Isso aqui é perda de tempo. Ah, ou não, né? Pode ser que ele me caia alguma runa, alguma coisa do tipo. Emperor. Hangman. Emperor. Suicide King. Emperor. E daí foi mó triste, cara. Não sei, pô. Que saco, cara. Se ele tivesse os... Opa! Claro, muito obrigado. Se ele tivesse dois tapas... Só isso, velho. Dá pra ele o bastãozinho. Só isso que eu queria. O que que é você? Passagem. Vamos ver se não abre um Crawl Space. Nope. Então, a gente continua o nosso negócio. Agora com o tiro em dobro aqui. Extremamente bom. Meio que dobra o nosso DPS, né? Meu Deus, não tô entendendo nada. Dobra a nossa inabilidade de enxergar o que tá acontecendo também. Não sei se vocês perceberam isso. Devia dobrar os tiros também, pô. Devia dobrar os tiros também pro Evil Eye, cara. Enfim. Tá aí um jogo legal, né? Que eu poderia trazer pra stream alguma vez. Hagalas. Hagalas. Um, ahá. Que o Aruna é o Hagalas. Um, ahá. Nossa, devia ter deixado vivo ali os... Bom. Matou de qualquer jeito, né? Ah, mas os fantasmas destruíram o monstro 2. Vocês viram? Caraca. Muito fantasma. Não gostei. Ah. Maravilha. Tem um vivo ainda. O garoto que sobreviveu. Eu não sei o que você faz. Então, vamos não te pegar. Porque eu acho que agora, tipo, pra gente entender o que um item faz agora. É quase impossível. Então, vamos não pegar aquele item. Opa, obrigado. Um lugar secreto. Outro Eowas. Nada. Bom, maravilha. Explode, explode. Eu disse explode. Não vou pegar o robô. Não vou pegar o Lich também. Vamos só continuar. Cara de elite, velho. Bom jogo pra trazer nas live streams, né? Já falei aqui. Live stream na Twitch todos os dias. Link tá na descrição. Twitch.tv barra coruja sunambula live, cara. É um bom jogo aquele. Yera. Ok? Vamos ficar com o Yera na mão agora. Yera na mão. Como um coração de bo... Não. Como um refrão de boleiro. Eu não sei o que que é boleiro, cara. É um cara que faz bolo? É um cara que joga bola? O que que diabo que é boleiro, mano? O que que é um refrão de boleiro ainda? Eu não tava com 40 mil pontos. Agora eu tô com 38 mil. O que que isso significa? A gente tá perdendo ponto em... Em ver os lugares aqui? Se pá, a gente tá perdendo ponto em ficar andando por aqui, mano. Negócio certo a se fazer seria dar o fora. Eu queria usar o Yera pra alguma... Birosca ali. Não usei. Ah, 38 mil. Tipo, ele tá dando dois de ponto, sei lá. Que demônio que isso significa? Ok. O que? Você ainda tá vivo? Ah, quando a gente entra, a gente ganha um tanto. Quando a gente sai, a gente ganha um outro tanto. Mas, tipo, eu acho que tá dando muito pouco, velho. Tipo, a gente não tá matando tão rápido assim. A gente apanha, às vezes. Não sei não, mano. Estou começando a... Reavaliar a situação aqui de... De ganhar ponto por... 38 mil... E setenta e... E noventa e um. 38 mil e noventa e um. Vamos ver quanto que a gente continua aqui. Quanto que a gente vai ter no final disso aqui. Oh! Que a gente tá passando isso aqui sem apanhar, na maioria das vezes, né? 38 mil, cento e... Sei lá das coisas. Isso aqui é libra. Não, muito obrigado. É, pegar as coisas aqui também vale a pena. Né? Mais ou menos. Pelo menos a gente recupera um pouco do que foi perdido. Bom, é maravilha, eu acho. Vamos usar o Defoo, então. Não precisa mais o Yara. Já estamos aqui. Vamos enfrentar o Mega Satan. E destruir essa parada. Eu acho que a gente foi muito bem, aliás, caras. Os itens do Gupy acabaram não dando frutos, né? Seria bom se a gente tivesse as moscas. Seria bom se a gente tivesse o War of the Babylon aqui também. Pra ter 11 de dano. 14 de dano, sei lá. Droga, pelo menos agora eu lembro, velho. Stigmata te dá HP. Não se esqueça mais disso. É a diferença entre 14 de dano e 8 de dano. Pra quem não sabe, isso é sim uma diferença alta. Isso faz sim a diferença. Ô, Magalhães! Joga esse cavalo do nada. Eu pensei que ele já tinha jogado o cavalo. Oxe! Eu vi chegando, rapaz. Desvei na hora. Bastante coisa jogada por aqui. Mais uma runa. Ô! Meu Deus, velho. Ô, louco! O quê? Ah, o cara spawnou em cima de mim. Da hora mesmo. Pra caramba. Achei justo. O Mega Satan não tá aguentando um round comigo, velho. Um round com o Mega Satan é tudo que eu quero pro Natal, mano. Tudo que eu quero de presente. Nem precisa pensar muito, não. Me dá um round no ring com o Mega Satan. Ele já era. Já foi. E essa aqui foi a última, né? Dele. Nice! Agora é só destruir o Mega Mega Satan. A gente já tá com 14 de dano novamente por causa do Rage lá. Seja lá qual que é o nome. O item do Sansão. Eu não sei. Eu não sei o que tá acontecendo. Morreu. Pega o máximo de item possível. Pega o máximo de item possível. Ok, Magician. Magician. Maravilha. 44.450. 36 o score. Nada mal, nada mal. Quanto que a gente tomou de dano? 9.290? Mano, eu pensei que a gente tinha tomado bem menos de dano. Mas maravilha. Mandamos bem. 36 é um bom rank. Então, isso foi isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Obrigado por assistir. Vocês pirraram quanto a gente ser vídeo de saúde. É isso aí, pessoal. Adeus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto